A Ponte nunca perdeu em casa para o Vasco em campeonatos brasileiros e mostra que quer continuar assim. Na primeira bola lançada na área, Arisson leva a melhor na disputa pelo alto e aproveita a sobra para abrir o placar. Ângelo faz boa jogada pela direita e Danilo completa para o gol. Ponte 2 a 0. O Vasco tem Romário, não muito inspirado. Já a Ponte chega com facilidade. E alemão só para Danilo fazendo o pênalti. Caê marca o terceiro da Ponte Preta. No segundo tempo a macaca mantém o ritmo. Danilo e Everton quase aumentam a vantagem. Deixar Romário chegar cara a cara com o goleiro é perigoso, mas o baixinho erra o que parece mais fácil. E se por baixo não dá certo, é de cabeça que o Vasco consegue descontar. O gol é do zagueiro Éder. O jogo tranquilo fica complicado quando Lauro solta a bola depois da cobrança de falta. Dessa vez Romário não perde a chance e faz o segundo do time carioca. E o alívio só vem quando Rafael Santos aproveita o cruzamento e marca de cabeça. Ponte Preta 4, Vasco da Gama 2. O time jogou muito bem, deu uma postura muito boa no primeiro tempo. Entrou para liquidar, entrou para abafar, entrou para pressionar. E acabou fazendo um bom jogo e mereceu o resultado. Nosso grupo está de parabéns hoje pela vitória e vamos crescer durante a competição. Vamos mostrar para muita gente que a Ponte Preta vai dar trabalho.